Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu vou criar uma estampa na prática para a minha marca de roupas. A referência que eu peguei para criar a estampa é essa que está aparecendo aqui na tela e essa referência acabou virando essa estampa que está aparecendo agora e é assim que ela ficou nessas camisetas que eu fiz e a gente vai vender aqui na WNC. Eu vou te mostrar na prática como eu fiz essa estampa usando a ferramenta da Kiro. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui e se inscreve no canal. Bora para o vídeo! Então bora para o vídeo sem enrolação. Para criar a estampa para a minha marca de roupas eu vou usar o software, a ferramenta da Kiro que é essa daqui que está aparecendo na tela para vocês. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição caso você tenha interesse em testar, em usar, em criar artes para a sua marca. Pode ser estampa, pode ser mockup, pode ser muita coisa. Vocês vão ver eu usando a ferramenta aqui agora. A primeira coisa que eu faço aqui no Kiro é sempre navegar aqui pelas referências de inspirações de camisetas. Você vem aqui em templates t-shirts e aqui vai aparecer várias inspirações de estampas que você pode usar como referência para criar estampa para a sua marca. E se você quiser você pode filtrar aqui pelos temas que você quiser. Por exemplo, o tema retrô. Você clica aqui e ele aparece vários tipos de estampa retrô, vintage e tudo mais. Vamos escolher outro aqui. Vamos escolher caveira, por exemplo, Skulls. E aí você vai descer aqui e vai olhando todos os tipos de estampa que você gosta e você pode ir salvando os que você gosta. Por exemplo, se você gostou desse aqui, você clica nele e com a sua conta logada aqui, ele já abre para você fazer a edição aqui desse layout. No caso eu não vou usar esse aqui, foi só um exemplo mesmo. Vamos colocar um outro aqui. Praia e Surf, por exemplo. Olha a quantidade aqui de estampas que aparece para a gente usar como referência, editar o texto, colocar nosso logo, colocar nossas cores, a nossa identidade visual. É muito fácil e rápido. Como eu já uso Akiro há algum tempo, eu sempre vou salvando os layouts que eu acho mais atrativo. Então eu venho aqui em meus projetos e aqui eu venho aqui em Book Market. E aqui eu consigo ver todas as estampas que eu fui salvando ao longo do tempo, que eu achei interessante o layout, o design e deixo elas salvas aqui. Em algum momento, quando eu for criar uma estampa para a minha marca, eu venho aqui, seleciono ela e começo a criar estampa. Então aqui a gente tem várias que eu já selecionei e deixei aqui salva. E aqui eu vou trabalhar hoje, eu pensei em usar essa daqui do Tigre. Então a gente clica aqui nela, clica aqui em cima em usar esse design. Tem algumas estampas que elas aparecem com esse simbolozinho de Premium. Esse daqui você precisa ter um plano aqui dentro da Akiro. Os planos são super acessíveis para você começar a assinar e sai muito mais em conta do que você ficar contratando design para criar as estampas para você. Aqui você mesmo cria o design da maneira que você quiser, de maneira rápida, fácil e prática. Mas esse design que eu estou usando aqui, vocês conseguem ver que ele está na versão gratuita. Então você poderia criar também esse design aqui na versão gratuita aqui do Kiro. Vamos colocar aqui em usar esse design. Caso você não esteja muito habituado com o inglês, você pode clicar com o botão direito aqui na página e colocar traduzir para o português aqui. E aí fica mais fácil para você mexer. Eu deixo em inglês mesmo para eu ir treinando o meu inglês. Vamos clicar aqui em usar esse design. Beleza, já abriu o design aqui para a gente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um fundo preto. Vou clicar aqui no fundo. Aqui ele fala a cor do fundo e eu vou colocar preto. Porque eu vou fazer pensando em uma camiseta preta ou em uma camiseta escura. Isso vai facilitar a gente mexer aqui no design. Antes de começar a editar realmente aqui a estampa, eu vou vir aqui nas configurações. Vou colocar aqui em milímetros e eu vou colocar a configuração que eu uso para criar as minhas estampas. São 35 centímetros de largura por 40 de altura. Você vai colocar aí de acordo com a que você quiser usar. Aqui a gente já consegue ver que eu consigo reajustar aqui essa arte para ela ficar no tamanho certinho, padrão que eu uso para a minha marca de roupas. Aliás, esse tamanho que eu coloquei aqui é o tamanho máximo. Porque a gente usa impressão digital para imprimir as estampas nas camisetas e esse é o tamanho máximo. Então você pode trabalhar aí com o seu. Aqui eu já estou pensando em fazer as costas da camiseta. Primeira coisa que eu faria aqui é tirar esse verde da estampa. Está vendo que tem um verde aqui? Esse verde aqui não está combinando não. Então vamos começar a tirar já esse verde. Esse aqui a gente não vai poder tirar. Vamos deixar branco para dar uma destacada melhor. Está vendo que tem algumas coisas aqui que eu acho que não está encaixando. Então eu vou clicar aqui na estampa, vou clicar com o botão direito e vou colocar desagrupar. Para eu conseguir mexer aqui nos elementos separadamente. Porque antes eles estavam agrupados. Quando você clica assim e ele seleciona vários, por exemplo aqui, eles estão agrupados. Está vendo? Está tudo junto. Para você conseguir mexer de um por um, você clica aqui e vem desagrupar. Dessa maneira você consegue mexer em um por um. Aqui tem esse negócio aqui que é uma caveira que eu achei que não conversou muito com a estampa. Então eu vou tirar. Essa cor laranja eu não gostei muito. Eu vou colocar um vermelho mais vivo aqui para a gente trabalhar. Talvez nem seja um vermelho, mas um laranja mais forte. Como por exemplo esse aqui. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mudar o laranja nos outros elementos também. Para a gente conseguir mexer em todos os elementos, a gente vem aqui nas camadas. E aqui a gente consegue ver tudo o que tem na estampa. Vou tentar achar o sol que está aqui atrás. Provavelmente vai estar com o nome de sol. Vamos ver se é isso mesmo. Leave search some. Aqui. Inclusive clicando no olhinho aqui, você consegue ver se é isso mesmo que você quer mexer. Cliquei nele. Agora eu venho aqui e seleciono a cor. E eu vou colocar o laranja mais laranjado. Está vendo? Para ele ficar mais forte. E agora nessas folhinhas que estão aqui também, vamos fazer a mesma coisa. Para elas ficarem todas com a mesma cor, mais viva. Seria esse laranja aqui. Beleza? Até depois a gente pode ver se a gente muda para um vermelho. Talvez fique melhor. Repara que aqui atrás tem uma coisa. Que é aquela lá que a gente tinha excluído na outra. Eu não gostei disso aqui. Então para tirar isso aí, eu vou tentar achar aqui mais ou menos. O que é isso? Leaves são as folhas. Rosas são as rosas. Ah, já sei. Está agrupado. Está vendo? Vamos vir desagrupar aqui. E vamos tentar selecionar só esse aqui de trás. É esse aqui. Beleza. Vamos tirar. Beleza. Agora a gente tem que voltar essa macinha que estava aqui. Aqui no tigre, pode ver que ele está com aquele verde ainda. Vamos colocar preto para ele destacar melhor. E vamos fazer isso em todo o resto aqui. Está vendo? Vamos tentar pegar a espada. Aqui ela vai estar como sword. Deixa eu fechar esses aqui. Aqui, sword. E aqui a gente consegue ver que ele está com aquele verde também. Vamos colocar o preto para destacar mais. Aqui nessa fonte aqui do lado, está escrito Silent Assassin. Eu vou colocar WNC Clothing. E aí você escolhe o que você quer botar aí para identificar a sua marca e tudo mais. Vamos selecionar aqui o texto. Aqui a gente consegue selecionar os dois. Segurando o control, a gente seleciona os dois. Está difícil, hein? Vai ser parado mesmo. Assim. Aqui pode ver que tem aquele verde. Primeira coisa, vamos tirar aquele verde lá para parar de ficar estranho a nossa estampa. Então, o que era assim, ficou assim. Essa fonte eu achei que não combinou muito. Eu vou tentar achar uma outra. Tinha uma que eu gosto muito, que talvez converse. Que essa daqui... Não, vamos tentar achar uma outra. Se eu não me engano, ela ficava por aqui. É uma que parece com uma fonte japonesa mesmo. Para conversar com o tema da estampa, né? Isso aqui ficou legal. Vamos usar essa. Este é o plate. Estrutura, alguma coisa assim. Vamos lá. Aqui a gente vai ter que aumentar aqui. Vamos ter que diminuir a fonte também para ela ficar no tamanho certo aqui. 70. Vamos diminuir o número do tamanho da fonte. Não, se bem que eu acho que não era essa não. Vou tentar dar mais uma procurada. Vamos ver. Tem que ser uma fonte que converse com o tema da nossa estampa, né? Não adianta nada a gente escolher uma fonte que fique estranha. Que não converse com o tipo do desenho que a gente está usando. Gostei. Acho que essa aqui combinou mais. A Pirata One. A gente vem aqui, pega ela. Vamos puxar. Essa sombra aqui só está me atrapalhando. Vamos tirar fora ela. Essa outra aqui também. Agora, esse aqui a gente aumenta um pouco a fonte. O que vai dar certo para aumentar aqui agora. Ela ficou no tamanho 108. Então, aqui vamos colocar o 108 também. Beleza. Selecionamos os dois. Colocamos aqui. Aqui a gente pode até trabalhar alguma outra mensagem. Então, sei lá. Vamos colocar 2022 aqui. Que foi quando a WNC começou. Foi o início da WNC. Ao invés de deixar na cor, nessa cor meio merda. Vamos usar o branco aqui mesmo. Para dar uma destacada. Tanto na fonte quanto no outro. Aqui a gente pode só aumentar um pouquinho. Para ficar certinho. Para abrir esse clothing. Aqui a nossa rosa. Não está legal ainda. Vamos. Aqui é uma sombra. Está vendo? Vamos colocar uma cor neada a ver aqui. Para vocês verem. Está vendo isso aqui? Eu vou tirar fora. Porque isso aqui só está me atrapalhando. Vamos pegar a rosa aqui agora. Ao invés dessa cor meio apagada. Vamos colocar um laranjão aqui. Ao invés do verde. A gente coloca o preto preto. Para ele ficar. No esquema. Aqui ele está tampando um pouco do tomorrow. Aqui que está escrito. Vou subir só um pouquinho aqui. Para aparecer melhor. E eu já pensei em uma frase. Que eu pensei em colocar aqui. Que é. Trust. Aliás. Vamos tentar assim. Trust no one. Era a frase que eu queria colocar. Aquela não coube. Vamos diminuir um pouco o espaço entre as letras. Para ver se ela vai caber. Aí. Beleza. Trust no one. E aqui a gente pode colocar. WNC. Cloth. Vamos ver se cabe. Aqui se vai caber. Vamos diminuir um pouquinho. Aí. Boa. Agora. Esse escrito aqui. Vamos colocar em preto. Para dar aquela destacada. Está vendo que ele está. Naquele verde. No antigo. Vamos dar aquela destacada. E aí. Está melhorando a nossa estampa. Agora. O nosso tigre aqui. Ao invés de. Laranja. Se ele fosse em branco. Não. Acho que o laranja. Conversou melhor. Vamos só testar agora. Para ver se o vermelho. Talvez não fique melhor. Vou colocar um vermelhão. Assim. Vamos ver o que que dá. Só de teste. E aí. Laranja. Ou vermelho. Isso é a questão. A rosa vai ficar melhor vermelha. Agora. As folhas aqui. Vermelho também. Gostei vermelho. Gostei. Não achei ruim não. Vamos ajustar aqui o nosso sol. Caso você erre. Quando você estiver editando aqui. Gente. Dá um CTRL Z. Que já volta. O que você estava fazendo antes. Está vendo que tem verde aqui ainda. Vamos tirar esse verde aqui. Porque não está conversando. Vamos ver. Eu acho que agora está no esquema. Vamos ver se é isso. Do jeito que seja isso. E agora o que dá para a gente fazer. A estampa aqui. Ela já está praticamente finalizada. Vamos. Aliás. Dá para a gente colocar uma textura nela também. Para ela ficar melhor. Vamos centralizar. Deixar ela no tamanho máximo. Para ela ficar bem grande. Eu estou passando a colocar essa estampa aqui nas costas. Vamos só. Ajustar um pouco aqui. Essa rosa. Para ela não ficar tão. Grudada aqui no rabo do tigre. A gente bota ela mais para cá. Aí. Boa. Tá. Vamos vir aqui agora. Vamos colocar uma textura. Nessa estampa. Vamos ver essa daqui. Estou pensando. Ó. Repara que aqui ele está em Color Burn. Está vendo? Vou colocar Multiply. Para ele ficar com uma pegada diferente. Repara que já mudou. Se ele está no Color Burn. Ele fica meio diferente. Normal. Está aparecendo assim. E aqui o Multiply aparece dessa forma. Aqui se você apertar no Clip Content. Ele só aplica a textura na estampa. Tá. Ele não fica fora. Então por exemplo. Se a gente tirasse o fundo aqui. Não ficaria sem estampa. Né. Agora. Se a gente deixa o Clip Content. Para tudo. Ele aplica em tudo. Tá. Então o ideal é que você deixe o Clip Content ativo. Aqui que ele vai aplicar a textura somente. Na sua estampa. Eu achei legal essa aqui. Eu achei que vai ficar maneiro. Vamos testar algumas outras aqui. Só para a gente ver como é que ficaria. Vamos ver essa aqui. Repara que tem várias texturas aqui para usar. Vamos ver essa aqui que é tipo um papel amassado. Ó. Ele até demora um pouco para aplicar. Porque aplicar essas texturas aqui. Porra. Se fosse para fazer na mão. No Photoshop. Isso aqui ia demorar para caramba. Aqui é muito prático. Só que eu vou colocar o fundo preto aqui. Para a gente ver como é que ficaria no fundo mesmo. Tá. Porra. Eu achei maneiro assim. Curti. Acredito que é isso aí. Tá. Se você quisesse colocar alguma logo. Ou algo do tipo. Por exemplo. Eu estou com a minha logo aqui. Ó. Consigo subir ela. Já consigo botar ela na cor que eu quiser. E a gente consegue botar ela aqui onde a gente quiser. Então. Vamos pensar aqui onde que ficaria legal. Como se fosse na faixa aqui. Ao invés de branco. A gente coloca em preto. E a gente dá o zoom aqui. WNC Cloth. Com o símbolozinho aqui. Só vamos deixar ele. Vamos colocar esse mais para cá. E a gente bota esse aqui. Que dá até para você trabalhar com o teclado. Por exemplo. Queria mais ou menos essa pegada aí. Então essa. É a nossa. Estampa das costas. Tá. E aí o que dá para a gente fazer aqui já. Aqui em cima. A gente pode clicar em mocap. E aqui na mocap. A gente vai escolher o tipo de mocap. Que a gente quer criar. Então hoje eu vou vir aqui. E vou escolher a mocap somente da peça. Aqui ó. Tá vendo? Eu acredito que isso aqui seja de umas costas de camiseta. Vou clicar nessa. Aqui tá carregou a parte da frente. A gente quer carregar a parte das costas. Vamos clicar aqui. Aí. Carregou as costas aqui da nossa camiseta. Aqui a gente pega e simplesmente. E aumenta. Aqui o tamanho da nossa estampa. Para ela ficar no tamanho real. Que realmente vai ficar na peça. Isso aqui é extremamente importante. Que você faça com as dimensões reais. Reais da peça. Porque quando você for colocar essa mocap aqui no teu site. Quando você for divulgar ela para vender. É. Porra. É importantíssimo que a pessoa compre algo realista. Ali no tamanho real. Porque aqui ela tá vendo como é a peça. Então você tem que tomar muito cuidado. Para ficar no tamanho certo. Tá. Então aqui foi. Um exemplo de como vai ficar as costas. A gente simplesmente clica em download mocap. Aqui ele faz o download. Aqui dessa peça para a gente. E agora a gente volta lá para o editor de novo. Para a gente fazer a parte da frente. Dessa camiseta. E voltando aqui agora para a minha conta da Kiro. A gente consegue ver que essa daqui é a parte das costas que a gente acabou criando. Certo. A gente pode simplesmente vir aqui em duplicar. E ele criou uma nova estampa igualzinho a essa. Agora a gente vai entrar nela para fazer a parte da frente. A estampa frontal dessa peça aqui. Eu não vou querer tantos elementos quanto a gente tinha nas costas. Para a gente conseguir fazer somente uma arte pequena na parte da frente. Eu imagino que algo mais ou menos com uma nuvem dessa. A nossa lua aqui. E o nome da marca que é WMC para a gente colocar na parte da frente. Isso aqui tudo é claro que a gente não vai fazer muito grande. A gente pode fazer algo mais ou menos nessa pegada aqui. Vou colocar no canto aqui do peito. Para ser algo pequeno mesmo. Não é algo para ser grande. Então ficaria mais ou menos aqui. Para ela ficar nesse cantinho aqui do peito. Canto esquerdo. Então ficaria mais ou menos assim. Se quiser mudar alguma coisa. A gente pode até brincar um pouquinho aqui. Para ficar mais certo essa parte. Aqui o texto a gente pode deixar mais ajustado. E eu acredito que dessa maneira aqui ficaria legal. A mesma textura que a gente usou nas costas. Vamos deixar aqui também. E essa daqui seria a nossa parte da frente. Vamos clicar aqui no mockup de novo. Para a gente já fazer a mockup aqui da parte da frente também. Repara que aqui ele já abriu a parte da frente. A gente está fazendo na camiseta preta. E aqui a gente só vai centralizar aqui no cantinho. Para essa aqui ficar a parte da frente da nossa camiseta. Vamos clicar aqui em download da mockup. E pronto. A gente já salvou essas duas peças. Eu vou aproveitar e vou fazer na cor cinza também. Repara que a gente deixou a logo aqui. A gente vai ter que voltar lá para tirar. Espera aí. Vamos voltar aqui. Voltar para o editor. E aqui a gente só vai achar onde está a logo. Estava escondido aqui. Está vendo? Deletar. Beleza. Agora está certo. Agora a gente pode ir lá para a mockup de novo. Para a gente salvar novamente sem aquela logo lá que ficou lá por acaso. Então o tamanho real aqui desse tipo de estampa seria mais ou menos esse. Aqui a gente viria em download da mockup. E aqui eu já vou aproveitar para fazer uma cor cinza também. Que é uma cor que a gente vende bastante aqui. Seria mais ou menos nessa pegada aqui. Seria um cinza aqui. Um cinza escuro mais ou menos nessa pegada. Vamos fazer um download. E para fazer a mockup da outra também que a gente estava fazendo. Que no caso era essa daqui. A gente volta aqui e faz de novo. Só que agora eu fiquei encucado com o tigre vermelho aqui. Não sei. Talvez no branco ficaria mais legal. Ó. Pensando dessa forma aqui. Eu acho que eu curti mais desse jeito. Vamos salvar de novo a mockup. E gente. Vocês podem ir alterando. Sempre fazer todas as alterações que vocês quiserem. É muito fácil fazer isso aqui naquilo. Repara que aqui ele já abriu a parte da frente para mim. Mas aqui na verdade eu quero fazer na parte das costas. Então vamos vir aqui escolher as mockups. Lembrando que as que tem a coroa são de planos pagos. E as que não tem são do plano gratuito. Então o que eu estou fazendo aqui é do plano gratuito. Apesar de eu pagar aquilo e usar. Porque porra facilita muito o meu dia a dia. Como criador aqui de estampas da minha marca. Não quero a parte das costas. Não a parte da frente. Beleza. Aqui estamos com a parte das costas. Vamos aumentar agora para deixar no tamanho real. É mais ou menos esse é o tamanho aqui que fica. Aqui é mais ou menos onde é impresso a nossa estampa. Vamos fazer o download aqui da mockup. E aqui vamos também fazer na cor cinza. Que a gente fez lá. Naquela outra cor. Ela ficou mais ou menos nessa cor aqui. Vamos fazer o download da mockup. E show. Dessa forma a gente criou uma estampa aqui. Para a minha marca de roupas. E você também poderia criar várias aí. Para a sua marca de maneira rápida e fácil aqui com a Kiro. Para começar a usar eles. O link está aqui na descrição. Vou deixar um cupom de desconto aqui embaixo também. Para vocês assinarem aí o plano deles. E testarem a versão paga. Tem muito mais ferramentas para vocês usarem. Nesse vídeo era isso. Se você não deixou o like aqui. Ainda deixa o like aqui. Se inscreve no canal. E deixa uma sugestão também de um outro tema. Para eu fazer no próximo vídeo. Nesse vídeo era isso. Tamo junto. E vamos que vamos. E vamos que vamos.